Olá, pessoal! Chegamos em nosso último episódio do programa Na Trilha com o NEM. Agradeço a participação de vocês até aqui e vamos continuar a nossa conversa com a professora Amanda, que é a Técnica Pedagógica de Biologia do Novo Ensino Médio. E aí, Amanda, o que você tem para contar para a gente hoje? Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço de estar aqui com vocês falando um pouco mais sobre a trilha. Hoje nós vamos apresentar a terceira sessão temática da trilha, o terceiro trimestre. Essa sessão temática chama-se Biotecnologia Aplicada. E nesse trimestre está previsto que os estudantes façam a análise dos resultados obtidos durante o experimento de clonagem vegetal. Então vale relembrar que a ênfase é na propagação vegetativa, isso pode ocorrer in vitro ou não, como a gente já comentou. A gente pode utilizar as suculentas, que foram muito difundidas ao longo, principalmente na pandemia, as pessoas começaram a pegar gosto e serem divulgadas em redes sociais. E com base nisso, os estudantes vão então finalizar o seu projeto de iniciação científica. E por que um projeto de iniciação científica? Nesse sentido, os estudantes vão conseguir então desenvolver a análise crítica, a capacidade de solucionar problemas, escrever relatórios. É uma forma então de fomentar a produção científica. Amanda, e esses resultados, eles serão compartilhados com a comunidade escolar? Você enxerga essa possibilidade? Sim, com certeza. Porque lá no primeiro trimestre, os estudantes vão então compreender e vão percorrer também as etapas da pesquisa científica. E uma delas é a divulgação científica. Então é como se fosse a transposição daquele discurso científico, com aqueles conhecimentos, de uma forma mais acessível, uma linguagem mais acessível para o público em geral. E olha que interessante. Então os estudantes, muitas das coisas que vão ser trabalhadas, eles já sabem, como eu dei o exemplo lá do pão, de outros produtos que são biotecnológicos, né? Eles vão então compreender os conceitos, a nomenclatura científica e depois fazer essa transposição para o público, né? Então eles vão novamente aplicar aquilo em sua realidade. Muito bacana, Amanda. E você comentou pra gente, nas últimas conversas, que eles iriam produzir umas mudinhas, certo? O que vai ser feito com essas mudinhas, então? Então, aqui vai caber ao contexto da escola, a realidade. Então os estudantes, juntamente com o seu professor, vão ter que resolver, né? Lá no cronograma, quando a gente prevê esse cronograma, qual vai ser a destinação dada a essas mudas. Então eu posso trazer aqui alguns exemplos, né? Pensando no itinerário integrado com matemática, a gente tem lá a nossa trilha de empreendedorismo. Então que tal eles fazerem a venda dessas mudas, né? Dependendo da quantidade produzida. Ou fazer uma simulação de venda, se apropriar aí de conceitos da educação financeira, né? Atribuição de um valor simbólico, fazer a doação. Ou também se apropriar da modelagem matemática para fazer a criação, por exemplo, de uma horta vertical. Fazer o plantio na própria escola. Sim, é um excelente exemplo de integração entre áreas, né? Isso mesmo. Então os estudantes vão perceber que os recursos relacionados à matemática e os conceitos de biologia podem ser usados, então, para a concretização de projetos pessoais. Amanda, me diz uma coisa. A gente falou de botânica, né? Eu quero saber da genética. Vai ter genética nessa trilha? Também, Laís. Vai ter genética também na trilha. Eles vão ser conceitos resgatados lá na formação geral básica, certo? E eles vão ser um pouco mais aprofundados na trilha. A gente pode utilizar como exemplo o milho pipoca, tá? Que é uma espécie vegetal muito produzida aqui no Brasil, muito apreciada. Grandes pesquisas, né? Estão por trás para garantir o aumento da produtividade, a maciez. E só aqui no Paraná, por exemplo, nós temos uma média de 104 cidades que são produtoras desse milho. Então a gente pode utilizar, trabalhar os efeitos da endogamia, entre outros. Então isso com certeza vai estar na trilha. Interessante. Então genética está garantida. Eu acredito que dessa forma o estudante consiga entender bem os efeitos dessa seleção, tanto nas espécies animais quanto vegetais também, né Amanda? Isso. Então se tratando dos transgênicos, por exemplo, né? Será que eles são capazes de resolver problemas como enfrentar a seca, né? A questão das pragas. Então tudo isso, as doenças, outras situações. Então questões problematizadoras como essa estão previstas no próprio documento da trilha. E claro, o professor tem autonomia para elaborar outras, né? Amanda, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Adorei estar aqui com você, com vocês. Que bom que deu certo. Sim, muito obrigada. Vocês que nos acompanharam também. E animados para a trilha de 2023 de biotecnologia. Até lá.